Ramesh Babu Pragnanandar, o gênio xadrezista prodigioso. A história de Ramesh Babu Pragnanandar é um conto inspirador de determinação, talento e dedicação no mundo do xadrez. Nascido em 10 de agosto de 2005, na cidade de Chennai, Índia, Pragnanandar se destacou desde cedo como um dos prodígios mais promissores do xadrez mundial. Sua jornada é uma demonstração brilhante de como a paixão e o empenho podem levar alguém a se tornar um mestre no tabuleiro. Primeiros passos e descoberta do talento Pragnanandar nasceu em uma família apaixonada por xadrez. Seu pai, Ramesh Babu, notou o interesse de seu filho pelo jogo quando ele tinha apenas 3 anos. Rapidamente, o pequeno Pragnanandar começou a demonstrar sua habilidade notável para visualizar movimentos e padrões complexos no tabuleiro. Rápida ascensão nos ranks do xadrez Com o treinamento inicial em casa, Pragnanandar começou a participar de torneios locais e regionais, deixando sua marca ao vencer jogadores muito mais experientes. Seu progresso rápido o levou a entrar no radar dos melhores treinadores de xadrez da Índia, que reconheceram seu potencial excepcional. Ele ganhou o título de mestre nacional em 2013, aos 8 anos de idade, e logo depois se tornou o mestre mais jovem da Índia ao conquistar o título de mestre internacional. Quebrando recordes de precocidade Pragnanandar não parou por aí. Sua sede de conhecimento e sua fome de desafios o levaram a quebrar diversos recordes de precocidade no xadrez. Em 2016, ele se tornou o mestre internacional mais jovem da história, superando o recorde anterior estabelecido por Sergei Kajakim. Sua busca incansável pelo aprimoramento e sua atitude positiva o transformaram em um exemplo ao ser seguido para muitos jovens aspirantes em xadristas. Confrontando os grandes mestres Pragnanandar não se contentou em competir apenas contra os jogadores de sua idade. Ele desafiou os grandes mestres, jogadores de elite no xadrez, e rapidamente começou a acumular vitórias impressionantes. Sua abordagem valente e criativa cativou a atenção do mundo do xadrez, colocando como um dos jovens talentos mais emocionantes a assistir. Busca pelo título de grande mestre A busca de Pragnanandar pelo título de grande mestre foi marcada por desafios e triunfos. Ele enfrentou exigentes normas de rating e torneios rigorosos, mas nunca perdeu sua determinação. Em 2021, aos 15 anos, ele finalmente alcançou a pontuação necessária para se tornar o segundo grande mestre mais jovem da história, um marco que solidificou seu lugar no panteão do xadrez mundial. Legado e futuro Hoje, Ramesh Babu Pragnanandar continua a inspirar jogadores de todas as idades, provando que com dedicação, paixão e trabalho árduo, é possível alcançar até os sonhos mais ambiciosos. Seu futuro no xadrez é promissor, e o mundo aguarda ansiosamente por seus próximos passos e realizações extraordinárias. Ramesh Babu Pragnanandar, com sua habilidade incrível e conquistas notáveis, é uma prova viva de que o talento precoce pode florescer em grandeza duradoura. Sua jornada no xadrez é uma história de determinação, superação e excelência que continuará a inspirar gerações futuras de jogadores de xadrez em todo o mundo.